Os Instrumentos Mortais é um livro fascinante escrito por Cassandra Clary. O grande aprendizado nesta leitura é que a vida é um equilíbrio delicado de luz e escuridão, e é importante encontrar o equilíbrio certo para manter o mundo em harmonia. O livro conta a história de Clary Fry, uma adolescente de 15 anos que descobre que ela é parte de uma linhagem secreta de caçadores de demônios chamados Shadowhunters. Ela se vê envolvida em uma série de eventos perigosos e misteriosos enquanto luta para salvar seus amigos e família. O livro tem um enredo cativante e personagens bem desenvolvidos. Clary é uma personagem forte e independente, mas também vulnerável. Ela luta com as dificuldades da vida adulta, enquanto tenta descobrir quem ela realmente é. Os outros personagens também são interessantes, cada um com suas próprias motivações e personalidades únicas. A narrativa flui facilmente entre os mundos dos humanos e dos demônios, mostrando a complexidade do mundo criado por Cassandra Clary. A autora usou elementos da mitologia tradicional para criar um universo rico em detalhes, cheio de magia e mistério. O romance entre Clary e Simon também adiciona profundidade à trama, mostrando o quanto os sentimentos podem influenciar nossas decisões na vida real. No geral, Os Instrumentos Mortais é um livro incrível que oferece aventura, romance e suspense em doses equilibradas. É uma leitura obrigatória para qualquer fã de fantasia urbana ou literatura juvenil. Se você está procurando por algo divertido para ler neste verão, este livro certamente não te decepcionará. Me esforcei para fazer essa resenha em dois minutos, então por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Muito obrigado!